O vereador Teles Júnior fez um balanço positivo das ações de seu gabinete. Mas, presidente, eu subo nesse último momento, desse ano de 2019, justamente para poder fazer aqui um balanço positivo das nossas atuações. O senhor, no primeiro ano à frente da presidência, já conseguiu aqui a instalação do ponto eletrônico e que os parlamentares também teve nessa implantação a organização dos gabinetes. Com certeza, nós também temos como colocação a criação, o andamento da criação do plano de cargos e salários dos nossos servidores aqui da Câmara Municipal, do Poder Legislativo. Mas também, presidente, os poderes, a Constituição, doutora Thais, já fala, que falam harmonicamente. Então, nós não podemos esquecer dos outros poderes. Nele, o poder executivo. E entre os destaques desse ano, a gente precisa lembrar, pastor Ederson, a UPA pediátrica. Aquilo que destacou a Nápoles no cenário nacional. E nessas ações, eu quero dizer que foi 2019 um ano positivo, João da Luz. Foi um ano de construção, foi um ano de produção, foi um ano que a gente não preocupou com o voto, não preocupou com as questões partidárias. A gente quis, Lélio Alvarenco, mostrar resultado para o povo. A gente, um ano de construção, foi um ano potente para o povo. Obrigado.